A forma de como ela trabalhava, ela plantou a semente no meu coração. E se hoje eu sou apegado à arte, eu trabalho com arte, eu gosto de arte, foi por tudo que os professores me falaram. Eles me ensinaram muito mais do que estava escrito naquelas apostilas. Eles me ensinaram a ser humano, me ensinaram sobre política, educação, e história mesmo, história do que eu deveria escutar mesmo, né? Não só aquilo que, enfim, eles, como eu posso dizer? Isso, exatamente. Então eles me preparavam para a vida por conta da gestora deles, entendeu? Também. Além de serem ótimos profissionais, a gestora deles...